Muito obrigado Glacier, é sempre uma satisfação, obrigado a Militar ter a oportunidade de vir através da imprensa, através da TV Cidade, falarmos com a comunidade como um todo e como tu disseste, trazer essas informações do dia a dia da atividade policial. A gente tem usado uma assertiva, que o crime não para, nesse momento onde toda a população respeita o coronavírus, onde as pessoas estão procurando ter o devido isolamento social, o distanciamento social, o crime não. O crime tem aumentado, as ocorrências têm sido a toda hora, a todo momento, incrementadas, podemos dizer, pela questão da logística empregada, por parte do crime, mas nós temos um fator positivo disso, é que podemos dizer para toda a comunidade que a brigada também não para. Pela brigada não parar e pela brigada estar nas ruas, nas 24 horas, nós temos conquistado resultados positivos também, muitas prisões, nós temos muitas... É diário, né, comandante? Muito diário. Nós temos aí, praticamente, ocorrências que configuram a prisão em flagrante diariamente. É uma questão que nós tínhamos aí, até pouco tempo atrás, a cada três dias nós tínhamos uma questão da prisão em flagrante, né, porque prisões... nós temos várias prisões em todos os dias, prisão administrativa, através do termo circunstanciado, que é um benefício da lei, prisões por crime de trânsito, várias prisões. Mas hoje a situação da prisão em flagrante, do crime realmente, né, flagrado pela brigada militar, nós temos tido ele diariamente. Inclusive, né, os nossos telespectadores e amigos aí, que eu estava te mostrando, quando estávamos entrando aqui no estúdio, estavam recebendo informação ali nesse momento de uma operação, aqui em Farroupilha, com mais prisão, envolvendo, novamente, o tráfico de drogas, né, e os criminosos, com bastante drogas e dinheiro ali, justamente, né, que é o... eu acho que o que mata mais que o coronavírus hoje é a questão da droga, né, que está disseminado no nosso mundo aí, e as pessoas deveriam se dar conta disso. Aquilo que a gente sempre fala, né, Juliano Major, qual a ocorrência que não tem por trás da palavra droga? É. E esse é um fator importante, você, né, essa tua referência, e nós sempre procuramos divulgar isso para a comunidade, que hoje o tráfico de drogas é uma prioridade do 36 Batalhão. E aí as pessoas já nos questionaram, né, mas por que o tráfico de drogas? É justamente porque o comércio da droga, a venda da droga, a compra da droga, ela gira todos os demais crimes ali. Porque se nós temos um arrombamento de carros no centro para roubar algum objeto dentro desse veículo, esse objeto subtraído é para trocar por droga. Se nós temos um arrombamento em uma residência onde são subtraídos eletrônicos, televisores, computadores, notebook, esses equipamentos são moedas de troca para adquirir a droga. E hoje nós temos os roubos também que estão acontecendo, que é mediante o emprego de arma de fogo, ou ameaça, uma ação violenta, é justamente para a logística da droga. Porque Glacir, acho que a comunidade toda tem nos acompanhado, e nós temos tido diversas operações aí em toda a região, e nós temos aprendido um número muito grande de drogas, principalmente a maconha. Então nós estamos tirando da mão do criminoso hoje essa moeda deles. Então eles têm essa dívida com os fornecedores, eles têm que pagar. Então eles estão saindo para a rua novamente com a arma, para cometer o roubo, para arrumar dinheiro, ou para adquirir essa droga, ou para fazer o pagamento dessa droga que ele perdeu. Se ele não pagar a dívida... Exatamente, eles pagam com a vida. É por isso que nós temos essa cadeia dos homicídios aqui na cidade também, e 100% dos homicídios envolvendo... Droga. Droga. As pessoas que estão ligadas diretamente ou indiretamente com o tráfego de drogas. E aí E aí